Aniele, sete horas da manhã, vamos levantar? Vamos, Aniele, já é hora de levantar, minha filha. Eu não vi que o sol já tá caindo, já. Que isso? Que isso? Tua mãe batendo ali fora, tua mãe. Vamos, sua preguiçosa, levanta. Ai, deixa eu ver o que ela quer. Puxa, velha. Ô, minha filha, você perdeu a noção do tempo? Já são sete horas da manhã, por que você não levantou ainda, sua preguiçosa? Ó, tirar a roupa do varal ali, o meu varal, inclusive, né, que você encheu de roupa. Mas você tá fazendo esse escândalo sete horas da manhã só por causa de varal de roupa? Por que você não usa esse que tá vazio aí? É, minha filha, são sete horas da manhã, tá? Então eu vou usar o meu varal. Eu quero que você vá lá agora tirar aquela roupa de lá, tá? Senão eu mesma não vou tirar. Olha aqui, amor, você tá vendo, né? Não dá mais pra morar no mesmo quintal que a tua mãe. Mano, toda hora ela tá aqui atormentando a gente, enchendo o saco. Não dá mais. Ah, amor, você tá exagerando. Minha mãe nem é tudo isso, não. O que é que ela manda aí? Antônio, implicando. Como que eu tô implicando, amor? Sete horas da manhã? Sete horas da manhã, tua mãe aqui, batendo, enchendo o saco. Tem um monte de varal vazio ali fora. Não, mas ela quer aquele que tá com as roupas só pra implicar, só pra vir encher o saco. Ah, Nélia, sete horas da manhã. Anã, deixa eu dormir, vai lá tirar aquela roupa lá, vai, vai. Porra, só quero dormir. Que saco. Você ainda fica do lado dessa velha coroca aí. Que saco. Meu Deus, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Mas nem vou cuidar do meu neto direito, você presta, né? Olha aí a criança desagasalhada, daqui a pouco pega um resfriado. Mas, sogra, o calor que tá fazendo agora, como que eu vou pôr um monte de roupa no menino? Você tem que cuidar, me dá aqui, ele que você não sabe cuidar, me dá aqui, ele que eu vou cuidar. Pronto, agora eu não sei nem cuidar do meu filho. Ui, essa mulher não tá dando mais. Agora sim ele tá bem agasalhado, né? Eu sei que seu pai vai casar com aquela mulher, viu? Porque, olha, não sabe nem cuidar de uma criança. Ó, agora sim ele tá bem agasalhado, tá? Vê se você deixa ele assim, tá? Eu não quero ver meu neto gripado, não. Que cara, isso. Só bem, tadinho, ó, suando. Filho, essa tua avó... Não, amor, a mamãe vai te pôr aqui, porque eu preciso conversar com seu pai. Não dá mais pra gente ficar com essa tua avó aqui, morando junto com a tua avó no mesmo terreno, tá? Impossível, impossível. Vou ficar aqui. Bem lindo, cadê o goto hoje da mamãe? Cadê o goto hoje? Fica aqui, tá? Acho que ele não vai cair. Que bom que você tá aqui, amor, porque eu preciso conversar muito sério com você. A tua mãe tá impossível. Ela me acordou sete horas da manhã por causa de um varal de roupa, sendo que tem um monte de varal ali. Ela implica com tudo, você sabe que ela faz isso. Ela pegou o zai, amor, nesse calor que tá, e tá cocoberta no menino. Fica falando que eu não sou uma boa mãe, que eu não sei cuidar do meu filho. E você não faz nada pra se mexer em relação a isso, amor. Por favor, não dá mais. Não tô aguentando. Ai, amor, nada a ver isso aí, nada a ver. Você não sabe aí que o pessoal diz que vó é mãe duas vezes? Então ela só tá sendo vó. Ela quer cuidar do bebê. Ela quer o melhor pra ele, então você tem que deixar ela cuidar dele também. E, ô, amor, eu acho que você tá exagerando, porque a gente mora aqui de graça, amor. Você tem que entender isso, tem que pegar levo com a minha mãe. Porque ela deixa a gente morar aqui, sem precisar pagar aluguel, entendeu? A gente pega o dinheiro do aluguel e investe em outras coisas. Então você tem que pegar levo com ela, amor. Tem que relevar essas coisas aí, pronto. Tem que aceitar isso aí, já era. Pra você é muito fácil falar, né, Antony? Ela te trata igual um filhinho mimado, faz todas as suas vontades pra você, só te elogia pra você, tá ótimo isso. Mas ela só me humilha, ela só me maltrata. E você, você finge que não vê, você não tá nem aí pra mim. E eu tô cansada, eu não aguento mais isso. Eu tô cansada, cansada. Vaniene! A sua menina não sabe nem fazer mal comida direito. Olha isso aqui, que horrível que tá essa comida. Não dá nem pra comer, queimou tudo o peixe. O que é que é que é que é que é agora? Meu Deus do céu, o que é que é essa mulher agora? O que foi, sogra, que tá berrando aí? O que foi, Aniel? Olha aqui essa comida que você fez, pelo amor de Deus. Olha, sobrinho, não dá nem pra comer. Você tem que aprender a cozinhar, senão meu filho vai ficar doente. Hum, que comida horrível. Sogra, a comida tá normal. Eu comi, o Anthony comeu. E tá ótimo pra gente. Só você, que como sempre, tá reclamando, né? Creio, Aniel. Coitado do meu filho comendo essa comida aqui, tá? Essa comida aqui, pelo amor de Deus. Vai até pro lixo, ó. Que nojo, viu? Queimou o peixe, esse arroz tá horrível. Se for, amor, não tá ficando. Chega. Não aguento mais essa humilhação. Chega. Chega. Já deu, eu vou embora dessa casa. Se o Anthony não vem comigo, ele quer que se diga com essa mãe dele, que eu não aguento. Eu não aguento mais. Chega, eu não aguento mais isso. O que é isso? O que é isso, Anthony? Eu vou embora, eu já falei pra você. Por que você vai embora, amor? Por que é isso? Fala pra mim o que que tá acontecendo. Anthony, já chega. Você não viu a tua mãe me humilhando de volta, Anthony? Eu tô cansada disso. Ela pegou toda a comida que eu fiz lá, falou que tava horrível e jogou comida fora. Eu não aguento mais. E você vai ter que escolher. Porque senão eu vou embora com o nosso filho. Ou você vai com a gente, ou eu vou embora sozinha com ele. Meu amor, calma. Eu vou conversar com ela, tá? Eu vou falar pra ela parar de tratar você assim, por favor. Não vai embora. Não faz essa besteira. Anthony, eu cansei, Anthony. Eu não aguento mais. Faz dois anos, Anthony, que eu tô aguentando isso. Você não faz nada. Ou você tomou uma atitude de homem. Vai pagar um aluguel pra gente. Ou você vai ficar sem eu e sem o teu filho. Você entendeu? Pensa melhor nisso. Não, eu já pensei. Eu já pensei. Mãe, eu vim aqui conversar com você. Eu e a Anny estamos indo embora dessa casa que eu já estou. Porque não dá mais. Ela não aguenta mais você ficar implicando com ela toda hora. Eu já vi o que aconteceu aqui. Eu vi hoje a cena do almoço aqui. Que você falou pra ela que a comida tava ruim. Não sei o que. E ela ficou super magoada com isso aí. Fora outras coisas que já vem acontecendo há muito tempo. Então a gente tomou essa decisão. Ela falou comigo. E a gente vai embora daqui. Ai, tinha que ser a Anny, né? Pra colocar você contra mim, né, meu filho? Primeiro que eu sou sua mãe. Olha, ela tá aumentando. Porque eu nem falei que a comida tava estragada. Eu só falei que a comida tava ruim e não dava pra comer. Mas filho, você não vai abandonar, né? Por favor, filho. Não faz isso. Não, mãe. Já tá decidido já. Eu não vou perder a minha esposa e o meu filho por causa de você, tá bom? A gente já decidiu isso e agora já era, tá? E quem sabe assim você aprenda, né? Ficando aqui um pouco sozinha, você aprenda a tratar melhor as pessoas, né? A Anny não merecia ser tratada assim. Quem sabe assim você tenha mais empatia, né? Trata melhor as pessoas, assim, porque não dá mais esse jeito, tá? A gente tá indo embora. Filho, me deixou. Amor, amor, me espera. Eu vou com vocês. Amor, olha aqui. Tá, por favor. Me perdoa, tá? Por não ter percebido isso antes, não ter feito nada antes. Mas eu vou com vocês, eu não posso ficar sem vocês. Você e eles são minha vida. E eu preciso ir com vocês, tá bom? Me desculpe mesmo por não ter tomado essa atitude antes, tá? Mas eu não posso ficar sem vocês, tá bom? Tá bom, amor. Eu perdoo você sim. Eu tô muito feliz que você tomou essa atitude. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz longe da sua mãe. Eu tô muito feliz que você tomou essa atitude antes, tá? Eu tô muito feliz que você tomou essa atitude antes, tá? Eu tô muito feliz que você tomou essa atitude antes, tá? Obrigado.